Hello and welcome! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie. E você sabia que vocês brasileiros, quando falam em inglês, é muito difícil identificar sua língua materna? Ou seja, é muito difícil saber que você é brasileiro só pelo sotaque. Sabia, não? Tem essas pessoas que falam espanhol, ou francês, ou até alemão como língua materna, e só ouvindo essas pessoas falando em inglês, é muito mais fácil identificar de onde é essa pessoa. Mas com o brasileiro, não é tão fácil. Mas, tem um errinho que na hora de ouvir esse erro, eu já sei que essa pessoa é brasileira. Você sabe o que é? Excluir a palavra it da frase. Isso, pra mim, é o jeito mais fácil de identificar o brasileiro falando em inglês. Porque é muito comum cometer esse erro. Então, neste vídeo, eu vou explicar pra você exatamente quando você precisa incluir essa palavrinha it em inglês. Tem três situações. Número um. Em inglês, as frases têm que ter sujeito, ok? Quando, em português, esse sujeito é impessoal ou oculto, em inglês, devemos usar it no lugar desse sujeito oculto. Esse it não significa nada em português. Então, se você tenta traduzir, não vai fazer sentido nenhum, ok? Então, só lembra, em português, vocês têm frases, até bem comum, com sujeito impessoal ou oculto. Mas, em inglês, a gente tem que ter o sujeito. Então, no lugar desse sujeito oculto, a gente joga it. Vamos ver alguns exemplos. Eu vou falar primeiro a frase em português com sujeito impessoal ou oculto. E depois, a tradução em inglês com a palavra it. Por exemplo, quando você vê sua amiga grávida e você quer perguntar pra ela, Ah, é menino ou menina? Como você fala essa frase em inglês? Não é is boy or a girl. Isso é errado. Em inglês, a gente fala is it, que eu sei que soa muito estranho, porque menino, menina, não é it. Mas, quando estamos falando de bebês e a gente não sabe o sexo, é it. Então, seria is it a boy or a girl? Is it a boy or a girl? Outro exemplo, é muito legal como eles fazem isso. É muito legal como eles fazem isso. Como seria essa frase em inglês? Não é is really cool. A gente tem que ter essa palavra it. It is really cool how they do that. It is really cool how they do that. Ou a gente junta esse it is e vira contração it's. It's really cool how they do that. Outro exemplo, leva-se muito tempo para aprender outra língua. Leva-se muito tempo para aprender outra língua. Como seria essa frase em inglês? Então, lembra, quando estamos falando de leva-se muito tempo, a gente usa o verbo take. Take a long time. Então, a gente tem que colocar essa palavra it, né? Porque tem sujeito impessoal ou oculto. Então, seria... Outro exemplo, foi ótimo te ver. Foi ótimo te ver. Como seria essa frase em inglês? Você não falaria was great to see you ou was great seeing you. It was great seeing you. Ou também você pode falar it was great to see you. It was great to see you. It was great seeing you. Aqui você pode falar seeing ou to see. Significa a mesma coisa, ok? It was great seeing you. It was great to see you. Outro exemplo, nossa, neva muito aqui. Nossa, neva muito aqui. Quando estamos falando sobre o clima, sempre tem que ter essa palavra it, ok? Então, você não falaria wow, snows a lot here. Soa incompleto. Seria wow, it snows a lot here. Wow, it snows a lot here. Está chovendo. Está chovendo. Como seria essa frase? Is raining? Errado. It is raining. It's raining. It's raining. Na segunda situação, a gente vai usar it como um objeto, ok? Nessa primeira situação era um sujeito, né? Na frase. Na segunda situação vai servir como um objeto para se referir a animais, objetos, ideias, situações, etc. Por exemplo, o que você achou do filme? A-mei. O que você achou do filme? A-mei. Ok, esse amei. Cria muita confusão, né? Então, em inglês, a primeira pergunta seria What did you think of the movie? What did you think of the movie? Lembra esse What did you? Vira what did you? What did you think of the movie? What did you think of the movie? E esse amei, você não pode simplesmente falar loved, so é muito estranho. Você tem que ter o sujeito I loved it, ok? I loved it. I loved it. Amei. Outro exemplo Você comprou aquele carro ontem? Não, comprei hoje. Você comprou aquele carro ontem? Não, comprei hoje. Como seria essas duas frases em inglês? A primeira Did you buy that car yesterday? Did you buy that car yesterday? E a resposta Não, comprei hoje. Como seria essa frase? Seria Mais um exemplo O que você achou da prova? Eu achei um pouco difícil. O que você achou da prova? Eu achei um pouco difícil. Essa frase em inglês seria What did you think of the test? What did you think of the test? I thought it I thought it Was a little hard. I thought it Was a little hard. Então, a gente Sem esse It Essas frases São incompletas, ok? Você não pode dizer I thought Was hard. I thought It Falando sobre a prova Was hard. E eu sei Que isso parece Meio Redundant Não sei como falar isso Em português Parece que estamos Falando demais Sobre uma coisa Meio óbvia Mas em inglês É assim Número 3 Usamos It Para identificar Alguém Um lugar Uma hora Uma coisa Etc Por exemplo Se eu estou Tocando o interfone E a pessoa Fala Quem é Em inglês Essa pergunta Seria Who is it Who is it E eu quero responder Dizendo Sou eu Seria It is me Ou It's me Sou eu It's me Ou Se a pessoa Não sabe quem sou Eu falaria meu nome, né? É a Jackie Em inglês Essa frase Seria It's Jackie It is Jackie Ok? No telefone Às vezes A gente fala Who is this Em vez de Who is it E às vezes A gente responde Também Dizendo This is Jackie Em vez de falar It is Jackie Mas Na porta Atrás do interfone É mais comum Usar It No lugar De This Ei, se você está me convidando para a sua festa Eu quero fazer perguntas Eu quero saber Onde é Quando é Como seriam essas perguntas em inglês? Onde é Seria Where is it Quando é When is it Quem é Who is it Qual é Which is it O que é What is it Ok? Então todas essas perguntas que estamos Identificando uma coisa Pedindo algumas informações A gente precisa ter essa palavrinha It Ok? Então Resumindo It Entra no lugar do sujeito oculto Então Não faz muito sentido em português Vocês têm frases Que não têm sujeito Mas em inglês A gente tem que jogar essa palavra It Também A gente usa a palavra It Como objeto Na frase Para falar sobre animais Informações Sugestões Situações Coisas que não são masculinas Ou femininas E Por último Usamos It Para identificar Alguém Uma coisa Onde Quando Qual Essas coisas Ok? Fácil, né? Se você quer estudar inglês comigo E fazer parte do meu curso Online Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Com todas as informações do curso É muito legal E adoraria ter você Fazendo parte da turma Também você pode me seguir no Facebook No Instagram Vou deixar tudo Na descrição Embaixo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de Inscreva-se Se você ainda não está inscrito Deixar seu like E coloca um comentário Dizendo I loved it Sobre este vídeo E você finalmente aprendeu Como usar essa palavra It E lembrem-se gente Qualquer dúvida Ask Jackie Bye bye Tchau 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 Tchau